Salam Aleikum rapaziada, então, esse vídeo eu separei um desenhinho que vai ser bem interessante pra gente aprender algumas coisinhas aí de como a gente pode trabalhar na hora de vetorizar um desenho com o mouse, beleza? Então, eu vou importar ele aqui ó, eu criei um arquivo A4, vou vir aqui em File, Place, né, e vou lá onde eu quero buscar meu arquivinho do meu desenho ó, cadê, 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 aqui Separei aqui, então, esse desenhinho, eu achei ele no Pinterest, não achei o artista, mas eu achei bem bacana pra gente treinar nele, beleza? E o que que a gente pode fazer? A gente sempre embeda o nosso desenho ó, clica lá em cima pra embedar, porque quando tu embeda, tu não corre o risco de tu perder o arquivo Caso tu vá fazer ele na casa da tua namorada, na casa do teu amigo, do teu namorado, da tua avó, do cachorro, entendeu? Qualquer um Sempre que tu for abrir esse arquivo, agora o desenho vai estar aqui, quando tu deixa ele com esse X aqui, tu não embedou ele, então corre o risco de quando tu precisar dele, tu não achar, beleza? Então, embed, a gente já tem o nosso desenho anexado, o que que eu vou fazer? Eu vou separar só a parte do desenho que eu quero trabalhar aqui Então, como eu vou fazer isso? Eu vou pegar a ferramenta Pen Tool e vou fazer bem quadradão mesmo aqui ó, cobrindo todo o meu desenho Não importa se ele tá no contorno aqui ou no preenchimento Cumpri, selecionei os dois, clico de direita, Make Clipping Mask Eu fiz uma máscara, aí agora eu aumento Pra aumentar um desenho no Illustrator, a gente sempre vem no cantinho aqui, segura o Shift ó, que daí ele mantém a proporção Porque se eu aumento sem segurar o Shift, corre o risco dele fazer isso aqui ó, deformar o nosso desenho Então, segura o Shift e puxa aqui, beleza? Vamos ativar nossas layers aqui né, se eu não me engano é Ctrl L Ah não, Ctrl L cria uma camada nova Ó, bom atalho, eu não sabia, ó, Ctrl L cria camadas invisíveis Beleza, então ativei minhas layers aqui, agora o que que eu vou fazer? Deixa eu deixar aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou clicar no meu desenho e lá em cima vai ter esse painel aqui ó Caso o teu não esteja aparecendo, é Ctrl ó, Window né, traduzindo janela, Controles Window, Ctrl, vai abrir esse painelzinho Aí tu vai clicar aqui e vai baixar a opacidade aqui pra uns 70%, acho que vai até uns 60 ali, tá beleza? Baixei pra 60 e vou bloquear novamente, nas camadas a gente tem a opção de olhinho e a camada de bloquear Agora a gente não consegue fazer nada aqui, beleza? Então, seguinte rapaz, agora a gente vai vir aqui ó, eu aprendi que Ctrl L cria uma camada invisível Já não vou clicar mais aqui, agora sempre que eu precisar de uma camada eu vou no Ctrl L Porque atalho é vida né mano, fundamental o cara aprender os atalhos O que eu vou fazer? Vou pegar minha ferramenta Pentool e aqui onde é branco eu vou deixar, vou clicar nele pra ele vir pra frente E vou tirar o contorno dele aqui ó, tirei o contorno Aí eu vou clicar no contorno e vou deixar Pre-Tuck né, que é o preto E vou começar a fazer o tracinho do meu desenho Quem não sabe utilizar a Pentool é barbada Sempre que tu puxa ela, se tu faz reto ele cria linhas retas Se tu clica e segura e puxa ele cria essas hastes que elas mostram pra onde vai o teu traço, beleza? Quem não tá muito familiarizado com a Pentool eu tenho um vídeo aí ensinando como utilizar a Pentool E ele é muito bom rapaziada, recomendo dar uma passadinha no vídeo que eu ensino como utilizar a Pentool Então a gente vai fazer aqui o nosso traço ó Todo o contorno preto do desenho a gente vai fazer com a Pentool Aqui nesse verdinho na real ele tem um contorninho verde né, mas eu vou utilizar preto Porque eu acho que vai ficar interessante Então eu vou pegar aqui ó, vou até aumentar um pouquinho Eu selecionei agora com a ferramenta de seleção V Selecionei ó, aumentei um pouquinho, vou deixar uns dois pontos E eu vou arredondar os cantos na real Vou vir aqui em Stroke ó E vou arredondar os cantos, pode ver que esse canto pontudo ali vai sumir ó Ele ficou arredondado, agora o cantinho E eu vou fazer isso no meu desenho todo Eu achei esse desenho bem bacana pra gente exercitar No mouse Porque é um desenho simples, mas é bacana né Vai dar um efeito bem interessante Ó, a gente vai vir aqui Isso tudo a gente vai fazer com a Pentool rapaziada É muito suave, muito suave mesmo Lembrando que pra tu fazer essa quebra Tipo aqui ó, eu cheguei aqui e agora eu preciso dobrar pra direita né Segura o Alt que ele vai fazer a quebra, tu vai mexer só um lado ó Aí eu vou posicionar pra ele onde eu quero ir E vou clicar Aqui o reto, daí não tem problema ó E terminei ali Nosso desenhinho tá tomando forma ó O que eu ia falar pra vocês mano Tá rolando o cursinho de Illustrator Quem quiser fazer É só chamar no Whats Tem meu contato aí por toda Por todas as minhas redes sociais Eu vou deixar ele aí na descrição do vídeo Quem quiser, entra em contato Eu mando ali o valor do curso Mando o pdfzinho É melhor tu me chamar no Whats, por quê? Porque lá eu consigo mandar um pdf pra ti Que pode dar uma olhada em todo Toda a grade curricular Tá ligado? Eu criei ali uma grade curricular Mostrando tudo que tem no curso Porque Tá bem massa, tá ligado? Tu aprende Pentool Tu aprende Pathfinder Tu aprende a colorir Tu aprende A cortar objetos Tu aprende a usar as ferramentas de Mano Um monte Um monte não Todas né Todas as ferramentas Aqui desse painelzinho Todas aqui desse Tu aprende a utilizar Com maestria Tá ligado? Pra quem não tá ligado O que é maestria É tipo Mano Tu vai virar Zica do bagulho Esse cursinho Ele não é só pra tua Tipo Tu não vai aprender A desenhar A criar grime arte Ou fontes Não sei o que Tu vai aprender A utilizar as ferramentas Ah, mas qual é a moral De utilizar as ferramentas Palestino Cara Tu sabendo As ferramentas Tu vai saber Criar qualquer coisa Tá ligado? Dependendo do projeto Que precisar Tu vai saber Qual ferramenta Tu utiliza Pra fazer Tipo Esse desenho aqui Que eu tô fazendo Eu poderia muito bem Fazer ele Com a Pentool Eu poderia fazer ele Com a ferramenta N Eu poderia fazer ele Com a ferramenta Brush Então Eu poderia fazer ele Só com formas geométricas E ir deformando Depois elas Então tipo assim O que eu tô falando É que Quando tu conhece Todas as ferramentas Tu pode ver Qual se encaixa melhor Na hora de tu criar O teu desenho A tua arte Ou o design Que tu precisa criar Tá ligado? Então É um cursinho bem bacana Quem tiver interessado Chama no Ates aí Que Tá bem da hora O valor tá bem acessível E dá pra parcelar Em 12 vezes Mano Tipo Dá pra tu fazer Um precinho Da hora Aqui A gente puxa Sempre que a gente quiser Mexer em algum ponto A gente usa a ferramenta A A letra A né Quando a gente quer mexer Num objeto A gente usa a ferramenta V Ó Vamos criar aqui Esse lado também Essas dicas Que eu tô dando pra vocês Eu também dou lá No meu Instagram Tem muita dica massa lá Tá ligado? Então Vale a pena Dar uma passadinha lá Aqui eu tô duplicando Segurando o Alt Ó Eu vou duplicar Segurando o Alt E na real aqui Eu podia fazer o seguinte Olha o que eu vou fazer Rapaziada Eu vou aumentar aqui E vou dar um Ctrl Deixa eu só dar uma Uma inclinadinha Uma giradinha Vou selecionar o Alt Ó E vou puxar pro lado Beleza? Agora eu vou vir com o Ctrl D Ó E ele vai duplicar Pra mim Só que ele trouxe pra baixo Né? Não era pra trazer pra baixo Volta, volta, volta Volta Ctrl Z Ctrl Z Ó Eita Eita Pega a ferramenta V Alt pro lado E Ctrl D Beleza Aí agora eu seleciono eles aqui Só tem que desce selecionar Segurando o Shift Agora as linhas que eu não quero selecionar Ó Vou dar um Ctrl G Pra agrupar E vou posicionar aqui Nessa Na minha tampinha, né? Agora eu vou vir aqui Ó Objeto Patch Outline Stroke Que eu vou transformar Esse meu Esses meus Minhas linhas em objeto, né? Agora eu vou deletar As que eu não vou utilizar aqui Deletei, ó Com a ferramenta A E agora eu vou selecionar elas E com a ferramenta Shift E Que é a borracha Eu vou apagar Onde eu não quero que apareça Então eu vou apagar aqui Fora Porque eu quero que ela fique só Na tampinha, né? Apago aqui Aí agora eu apago aqui Nessa fumacinha Aqui na fumacinha Ó Ferramenta Shift E É a ferramenta borracha Eu quando eu falo Essas O Shift E Ou ferramenta A É que eu já tô dando O atalho, entendeu? Mas eu sempre procuro Já passar o nome da ferramenta Também pra Pra ajudar Então aqui A gente tá usando A ferramenta Shift E Que é a famosa Borracha Pra quem não tá ligado Agora eu tô com a ferramenta A Aqui Que é a ferramenta de seleção De pontos, né? Que em vez de eu selecionar O objeto todo Eu tô selecionando ele Só nos pontos E tô deletando Então pra quem não tá ligado Em atalho O atalho é fundamental Então eu selecionei Vou dar um Shift E Pra ir apagando Eu tô indo com o mouse E tô apagando Lembrando que a gente tá fazendo Esse desenho com o mouse E tu vê só, né mano? Num desenho a gente pode aprender Várias ferramentas Numa vetorização, né? A gente pode aprender A vetorizar E seguinte Aprende muita ferramenta junto Então Tá ficando assim Nosso desenho Depois a gente vai dar Uma encorpada Nesses traços, né? Então agora eu vou pegar Aqui a ferramenta A P de novo Que é a minha Pentool E vou fazer O meu Continuar o meu traçado aqui, ó Continuar o traçado Agora Agora que eu vou ver Que ele tá em preenchimento Boto de novo no traçado E continuo o meu Meu desenho Isso a gente tem que sempre Prestar atenção No Se tá preenchimento Ou se tá contorno Ali Porque Isso às vezes afeta O nosso trabalho, né? Às vezes a gente tá Acha que tá no No preenchimento E não consegue mudar E quando vê É só um detalhezinho Ali embaixo Que tem que alterar Então agora aqui A gente vai vir com a ferramenta A E vai ajustar os pontinhos Dá pra puxar ali um pouquinho Mais essa hastezinha Um pouquinho mais Pra Pra fazer o encaixe aqui, ó Vamos ver Aqui A gente puxa pra cá Ó Agora eu tô usando a ferramenta De seleção de ponto Pra mexer nos pontos Beleza? Só que eu percebi Que eu preciso passar Essa fumacinha aqui por cima, né? Então O que a gente vai fazer? Vamos desenhar a fumacinha Primeiro Com a Pentoo Ó Vamos fazer essa fumacinha aqui Que ela passa por cima do Eu acho que é tipo um isqueiro É uma borracha, né? Não, marcador na real Esses marcadores É utilizado pra quem gosta De fazer Grafite Pintura em parede Tá ligado? Por pichador Eu tenho um branco, mano É muito foda Comprei da Graphshop É muito massa, rapaziada Ó Então aqui tu vai fazer Na maciota Ela passando por cima do Do marcador aqui Quase lá Não tem problema ela ficar Meio tortinha Porque é uma nuvem, né? Não tem muito esquema Beleza Aí agora o que a gente vai fazer? A gente precisa apagar Esse traço que a gente fez, né? Então a gente vai pegar A ferramenta C Né? Que é a tesoura E vai clicar aqui, ó Vou clicar aqui E vou clicar aqui Agora vem com a ferramenta de seleção E seleciona o que eu quero deletar, ó Simples demais Seleciona aqui Ferramenta C Seleciona ali em cima Ferramenta C Cortou esse pedacinho do meio Eu só deleto aí E continuo o meu job Ó Beleza? Só os traços aí Só os traços aí por enquanto E tá suave demais Agora eu volto pra ferramenta AP Tá em contorno certinho Fiz ali Agora eu vim aqui fazer a fumaceira Ó Faz a fumaceirinha Eu até faria com a Vou pegar a ferramenta Elipse Aqui, ó Pra fazer o Redondex Eu até faria com a Com a minha mesa digitalizadora Mas eu tô procurando fazer mais No mouse Pra dar esse apoio Pra galera que não tem mesa Pra mostrar como a gente pode fazer Sem uma mesa digitalizadora, né? Que não é todo mundo que tem condições De ter uma mesa digitalizadora Então eu dou esse apoio moral aí, rapaziada É possível a gente fazer Dá um pouquinho de trabalho? Dá Mas tem como Vamos ver Lá em cima faltou uma Uma nuvem Umas pelotinhas Pega a ferramenta Elipse aqui, ó E cria pelas pelotitas, ó Depois a gente vai utilizar a ferramenta De engrossar o traço Quem acompanha o canal já tá ligado Qual que é a famosa ferramenta Ó Aí Fechou Aí depois a pintura A gente vai fazer outro esquema ali, beleza? Então depois que a gente fez isso Eu acho que só não tá tudo no mesmo contorno Vamos botar aqui tudo no... Opa Tudo no contorno, ó Tudo com a mesma espessura de contorno Eu selecionei tudo com Ctrl A E botei aqui o contorno que eu queria Aqui no stroke, ó Beleza? Aí ficou assim o nosso desenho Agora a gente vai pegar a ferramenta Shift W Que é a ferramenta de engrossar os traços, ó E a gente vai dar aquela engrossadinha marota nos traços ali, ó Onde a gente quiser a gente só afina pro meio aqui, ó Afina pro meio do traço E onde a gente quer engrossar a gente só puxa pra fora Que ele dá essa engrossadinha no traço aí Que dá uma característica bem massa pro desenho Eita Aqui ficou faltando, ó Olha Eita Porra Volta Ficou faltando uma linhazinha aqui Aí vou dar uma engrossadinha nela aqui Três Aí agora a gente só pega E ajeita E ajeita Com a ferramenta A Shift W Com a ferramenta A E depois o Shift W pra dar aquela engrossadinha Marotinha Puxa aqui Aí Não tem mistério É só Sempre que tu quiser engordar Só dá uma puxadinha pra fora E se tu quiser afinar Aquela puxadinha pra dentro Ó Então Fizemos ali, ó Demos uma engrossadinha ali em cima Tu já vê que dá uma outra cara pro desenho, né, véi Aí a gente pega o Shift W E continua seguindo o baile aí, ó Engossadinha de Lelvis no desenho Engrossar aqui a A linhazinha Não tem mistério Como vocês estão vendo Shift W É só tu puxar E ele engrossa o traço Puxou Aqui não tem necessidade De tu engrossar muito algumas linhas Porque Pode ver que eu não tô engrossando todas as linhas Só algumas Aqui eu vou engrossar um pouquinho Isso daqui Eita Vou trazer pra cá Vamos ver Agora vai O cara tinha que fazer barulho justamente agora Na gravação do vídeo Os caras aí me fazem barulho aqui na frente Não Uns feedquenga, né, mano Uns arrombado Aí me quebra as pernas Beleza Aí aqui Shift W Nessa daqui também vou dar uma Engrossadinha no traço aqui Aí E aqui Deixa eu apagar essa pontinha que ficou sobrando aqui Vamos ver Vamos ver como é que ficou o nosso Acho que dá pra engrossar mais essa da lateral aqui Vamos engrossar mais essa daqui da lateral Shift W E Engrossadinha E vamos engrossar essa daqui agora também Deixar da mesma espessura do traço ali de cima Pra mostrar a continuidade, né, rapaziada Ó Então Fechou Então o nosso traço tá prontinho aqui Agora a gente vai criar uma camada embaixo A gente pode pegar um Sei lá Um amarelinho aqui Só pra fazer a demarcação desse verde, né E a gente vai fazer o seguinte Vai pegar a Pentool E vai fazer aqui a demarcação De onde tem esse líquido Dentro do Do frasco, né Aí vai puxar aqui Não tem problema passar por Por dentro da fumacinha É de boa E fiz a demarcação do verde Beleza Aí agora dentro do Desse Desse amarelinho A gente vai fazer junto Essas bolinhas aqui Do Dessa Espuminha, né As bolinhas de sabone Aí fiz a bolinha Posso duplicar Ou posso ir fazendo novas bolinhas Com a ferramenta aérea Eita Vai com a ferramenta aérea Ó Aí Beleza O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá fazendo a demarcação Do traço um pouquinho escuro Que tem dentro do isqueiro Beleza E aqui, ó A gente já pode pegar E botar um Stroke Stroke quando eu falo é linha, tá? A gente pode botar uma linha mais grossinha E essas outras A gente pode deixar Deixar desse jeito assim Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar E vai botar já um verdinho escuro, né Botar um verdinho escuro aqui Pode ser um verdinho Assim Ó Botar um verdinho escuro Deixa eu botar todos com o verdinho escuro Mano, mas daí Ele vai pegar o Vamos selecionar só o amarelo Então eu seleciono tudo Seguro o shift Clico no verde Ele fica só o amarelo Aí esse daqui Agora eu clico pra ele pegar o verdinho Que eu utilizei no outro Tá, pô Aí, beleza Então O que que eu fiz? Eu já demarquei aqui no desenho Onde vai ter o líquido O líquido que tem aqui dentro Agora eu só preciso fazer Essas linhas Verdes mais escuras Onde mostra aqui E aqui Como que eu vou fazer isso? Eu posso criar agora Uma camada nova Ó Vou clicar aqui Vou criar uma camada nova E vou fazer agora Essa linha aqui, ó Vem aqui com a pen tool E vou fazer A demarcação Dessa camadinha nova Fiz aqui Boto preenchimento Fiz aqui Preenchimento aqui, ó Beleza, mano Ó Vai ficar mais ou menos assim Aí agora eu vou lá embaixo E faço esse daqui, ó Aqui eu posso fazer Posso fazer assim, ó Rapaziada Faço assim E E assim, ó Daí posso puxar um pouquinho Aqui Pra baixo Uma leve puxadinha pra baixo E vai ficar Assim Beleza? Feito isto A gente tem que fazer agora Essa caveirinha Como que a gente vai fazer a caveirinha? A gente vai vir aqui Em cima disso Pode ser embaixo do traço, né? E vamos pegar a cor preta Que a gente utilizou aqui no desenho Beleza? Peguei a cor preta Agora eu vou pegar Uma ferramentinha Que eu gosto de usar Que é a ferramenta N Beleza? A ferramenta N A gente só vai botar agora Pra preenchimento E a gente vai fazer Essa caveirinha Preenchida aqui, ó Vamos fazer a caveirinha aqui Bem como tá no desenho Ó Fazer aqui E Aqui E o interessante Dessa ferramenta É que sempre onde tu começa Tu tem que terminar, ó Então eu comecei aqui Vou terminar aqui Ela ficou preta Agora só tem que pegar E fazer aqui o O narizinho dela, né? Então eu vou pegar uma pentu Aqui Mais ou menos aqui E vou fazer o narizinho dela aqui, ó Aí eu vou selecionar essas duas Vou vir no meu pet finder E vou apertar aqui Pra ele vazar Onde eu criei o nariz, ó Então eu criei o nariz aqui Fechou Agora eu volto com a ferramenta N De preenchimento E vou fazer novamente A caveirinha do mal aqui, ó Agora a gente vai lá Pros traços lá de baixo Fazer os ossos, né? Dessa caveira Aí eu vou fazer o ossinho aqui Fiz esse osso Chineleira Esse osso, né? Aí eu vou vir aqui Vou fazer o outro osso agora E fechou Com cocô aquele osso ali, né? Chinelão bagulho E agora Eu vou pegar Posso pegar a ferramenta A ferramenta N mesmo Boto em contorno Stroke E clico nesses dois aqui, ó Eu vou arredondar os cantos As pontas e os cantos E vou fazer isso aqui, ó Vou fazer esses tracinhos Que tem aqui Vou botar só Acho que uns dois pontos Aqui de De espessura Ó, dois pontos Isso, eu posso deletar Aquele lá que eu criei antes E agora a gente vai fazer Esses Escorrendinhos Que tem aqui, ó Que é o que Como se estivesse derretendo, né? Do desenho Não tem problema Se ficar torto aqui Porque Tá sendo feito no mouse, né, velho? Teria que fazer bem na manha Pra ficar retinho Aí aqui tá Eu tô fazendo um pouquinho rápido Óbvio, quando fica muito torto Tu dá ali o Ctrl Z O Ctrl Z Pra voltar, né? Então aí Suave demais Quem quiser eu posso deixar O link dessa imagem Pra vocês fazerem o download E treinar também É barbadinha demais, velho Faço aqui Ó, eu acho que é isso aí, ó Aí a gente pode bloquear aqui E o nosso desenho Ficou assim Beleza? O que que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar E vai juntar Essas duas camadas Que a gente fez dos traços aqui, ó Vou juntar elas Ctrl A Eu desbloqueei elas Vou dar um Ctrl A, Ctrl G Beleza? Vou vir aqui em objeto Patch Outline Stroke Beleza? Transformei elas de contorno Pra objeto Aí eu posso deletar Essa camada de baixo E agora o que que eu vou fazer? Deixa eu puxar o meu desenho Vou desmarcar aqui Onde tá o meu desenho O original E vou puxar ele pro lado aqui, ó Beleza? Vou puxar ele pro lado E vou botar 100% de opacidade Pra eu poder ver as cores dele Então o que que eu vou fazer? Agora eu vou vir aqui no meu desenho Nessa parte onde eu fiz o O coisa ali de dentro, né? O líquido Eu vou criar um shape Eu tô na camada Eu tô na camada do desenho ali, ó Eu vou vir aqui e vou soltar Um shape aqui, beleza? E vou botar no preenchimento dele Posso botar esse verde ali, ó Vou pegar a conta gotas E vou pegar esse verdinho mesmo aqui, ó E vou levar ele pra baixo Do meu... Do desenho ali, ó Vou levar ele pra baixo Da forma dessas bolinhas que eu criei Então eu vou levar ele pra baixo ali E agora eu vou selecionar os dois E vou apertar no meu patch finder aqui, ó E vou vir aqui pra dividir Então eu vou clicar Ele vai dividir Agora com a ferramenta A Eu vou vir aqui E vou deletar Esse... Esse ao redor Beleza? A gente pode ver que já ficou O... Já ficou Ah... Pintado aqui, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai clicar agora com a ferramenta De varinha mágica E vai selecionar Esse verde escuro, ó Selecionei o verde escuro Ah, pera aí, rapaziada Pera aí que não vai dar Porque eu botei uma cor muito próxima da outra Vamos fazer o seguinte, ó Volta, volta Vamos botar uma cor diferente Pra gente poder usar o patch finder suave Então, só mudei a cor do fundo Seleciono os dois Patch finder Dividir Aí deleto com a ferramenta A Eu seleciono e deleto E agora eu venho com a varinha mágica E seleciono o verde escuro Ó, selecionou o verde escuro Eu dei um ctrl x Pra pegar ele Vou criar uma camada nova em cima E vou dar um ctrl shift v Ó, beleza? Aí agora o que que eu vou fazer? O que que eu fiz aqui? Eu separei A pintura Do Do traço, né? Então eu vou vir aqui nesse Amarelo de baixo Vou selecionar com ctrl A E vou clicar nesse Nesse verdinho aqui Beleza? Então ele pegou mais ou menos Esse verdinho aqui Agora na camada de cima Eu vou pegar Vou dar um ctrl A Pra selecionar pra selecionar, né? E vou vir aqui Eu pegar esse verdinho mais escuro aqui, ó Peguei o verdinho mais escuro Agora eu só venho com o meu pet finder E vou juntar essa camada de cima Esses traços, ó Juntei Fechou todas Aí eu posso pegar agora E com a ferramenta A Eu vou selecionar os círculos E posso pegar o verdinho aqui, ó Esse verdinho E vou aplicar um gradiente nele aqui Que parece que tem um gradientezinho ali, ó Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir meu painel do gradiente aqui Vou puxar o verdinho pra cá Vou puxar o verdinho Puxar o verdinho é bom, né, mano? Eita! Vou duplicar segurando alt, ó Dupliquei, puxei pro lado E vou dar dois cliques nele agora E vou deixar ele aqui, ó Vou vir aqui, hsb E vou deixar ele mais clarinho, ó Aí posso pegar esse painel aqui Clico fora E vou botar um radial Só que eu quero o verde claro no meio Então eu vou vir aqui, ó Pra ele inverter as cores Aí agora ele ficou verde claro no meio Eu posso meio que posicionar aqui Onde vai ser o meu radial E fechou Então agora eu vou selecionar com a ferramenta A Todos os círculos, ó Todos esses círculos aqui Que foram criados Aqui e aqui E vou clicar lá, ó Ele pegou as bolinhas Aqui, se eu não me engano, ele separou Eu posso pegar também essa mesma cor E fazer um radialzinho ali, ó Beleza? E aqui, nessa principal Em vez de ser radial, ó Eu vou pegar com conta-gotas Vou clicar no coisinha Vai ser linear Linear é quando é de um lado pro outro Radial é quando é um círculo, né? Então eu fiz ela de um lado pro outro Só vou vir aqui, ó Pra posicionar Eu quero que ela fique assim, ó E eu vou deixar O branquinho O mais claro no meio E vou segurar o Alt aqui pra duplicar E vou deixar escuro dos dois lados, ó Então agora vai ficar escuro dos dois lados E mais clarinho no meio Beleza? Então agora a gente pode bloquear aqui A gente já fez então essa pintura do centro ali E agora a gente só tem que fazer a pintura Do restante, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente pode deixar isso aqui invisível Deixar invisível por enquanto E vamos fazer o seguinte Seleciona aqui Tira o cadeadinho Ctrl A, Ctrl G Tá tudo numa camada só agora Aí agora eu vou vir aqui, ó Objeto Patch Outline Stroke Pra transformar tudo em objeto Que a gente fez anteriormente E vou vir aqui no meu Pathfinder, ó E vou juntar todos os traços Beleza? Juntei todos os traços O que eu vou fazer agora? Vou pegar um shape Um shape que eu falo aqui É um retângulo E vou botar aqui uma corzinha Vou botar esse azul aqui E vou botar ele no tamanho total do desenho Ele tá na mesma camada Tá na mesma camada do... Da forma aqui, ó Beleza? Então eu vou levar ele pra baixo aqui agora Vou arrastar ele aqui pra baixo, ó Ainda na mesma layer Vou selecionar os dois E vou vir aqui no meu Pathfinder E vou botar pra dividir, ó Dividir Ele vai dividir Com a ferramenta A Eu vou selecionar a parte de fora, né? Essas partes de fora aqui Que não são importantes Pro desenho Porra, que bugou, ó, mano Que vacilo, cara Peraí que eu vou fazer o seguinte Volta, volta, volta Os bagulho me incomodam, mano Se não tá certo Eu volto Até acertar Aí Então Aqui na real É pra ser Deixa eu entrar aqui Shift W Tu aqui Grossinho E tu Fininho, pai Aí Agora vai Então novamente Eu vou pegar agora Vou transformar Isso aqui em objeto Patch Outland Stroke Transformei em curvas Vou vir aqui Vou juntar Pego aqui o retângulo Peraí Pega o retângulo Vou pegar o retângulo Aqui, ó Vou criar o retângulo Vou te contar O cara Metalista da porra Seleciono os dois Patch Finder Dividir Aí com a ferramenta A Eu seleciono E vou deletando E lá vamos Nós Então eu vou deletar aqui As partes que eu não quero, né? As partes que não Não necessitam de preenchimento Aqui tem uma pequenininha E lá em cima aqui agora Beleza Aí agora A gente só tem que fazer o seguinte Separar o contorno Do Da pintura Igual a gente fez anteriormente Então o que eu vou fazer Pego a varinha mágica Clico no preto Ctrl X Agora eu posso pegar essa camada vazia Que tá aqui embaixo Levar ela pra cima Ctrl Shift V Pra colar no mesmo lugar E eu separei então Posso botar aqui Traço Daí agora a gente só tem que fazer o seguinte A gente já fez a pintura verde Só que ela tá embaixo do azul Então a gente vai pegar Vai juntar essas duas aqui Numa camada só Eu vou criar uma camada aqui Vou botar aqui Líquido Vou levá-la aqui pra cima Do líquido Opa Levá-las pra dentro do líquido Aqui Deixa eu desbloquear E deixar só a camada principal bloqueada Então tá o líquido E eu vou levar o líquido pra cima Do azul Beleza Mano Agora é simples demais A gente vai pegar a ferramenta A gente vai desbloquear aqui Vai pegar a ferramenta A Vai clicar aqui Na cor que tu quer Na cor que tu quer trocar Clica no conta-gotas E pega a corzinha lá do lado Venho com a ferramenta A Clico E pego a cor que eu quero Ferramenta A Pega a cor que eu quero Ferramenta A Conta-gotas E pega a cor que eu quero E tipo Mano Não tem nenhum mistério A gente vai fazer isso No desenho todo Beleza? Beleza rapaziada Tipo aqui ó A gente pintou tudo Eu só percebi Que como a gente ficou embaixo Do líquido Essa parte da fumacinha Ela vai ter que vir pra cima Pra tapar o contorno Então o que a gente vai fazer A gente vai selecionar Só essa parte que a gente quer mesmo Vai dar um CTRL X Beleza? Vou bloquear aqui Vou criar uma camada em cima E vou dar um CTRL Shift V Agora a gente trouxe ela pra cima Do traço O que a gente pode fazer agora É aplicar gradiente nas coisas Então a gente vai vir aqui Na camada de baixo Que é a camada que tá a pintura Vou selecionar Essas partes aqui Eu tô selecionando com a ferramenta A Selecionei essas partes aqui Que é essa parte branca aqui né E vou vir aqui no meu gradiente Vou puxar Arrasto pra baixo as cores que eu não quero Vou posicionar o meu cinza E eu quero que o gradiente seja Da esquerda pra direita Então na parte Do... Na outra parte aqui vai ter um Nas laterais vai ser escuro No meio vai ser claro E na outra vai ser escuro Então essa aqui da lateral Eu já posso dar uma escurecida nela né Vou vir aqui na minha paletinha E vou botar um cinzinha Beleza? Aí eu vou duplicar Vou puxar o meu... Meu branquinho aqui pro centro Meu cinzinha Puxo esse verde pra baixo Seguro o Alt E duplico o outro ó Vai ficar algo mais ou menos assim ó A gente só tem que agora Meio que posicionar Como a gente quer ó Aqui eu só vou pegar E vou puxar lá em cima Esse branquinho aqui ó Pra deixar ele bem Nas pontas Vai ficar algo mais ou menos assim Aí agora Eu venho aqui nessa de cima Posso clicar pra ele pegar já Esse gradiente Aí deleto E puxo O cinzinha pra cá pro canto Aqui é um cinza um pouquinho Mais escuro E aqui eu vou dar um... Mais uma escurecida Beleza Aqui não tem necessidade de gradiente Acho que dá pra gente fazer... Não, até dá pra fazer Mais de leve ó Puxo pra cá Aí eu posso meio que posicionar ele aqui ó Algo mais ou menos assim Aqui a gente pode botar um gradiente verde Puxo aqui pra ele fazer o gradiente Puxo pro lado Duplico Deleto esse cinzinho Dois cliques Vou vir aqui ó Eu clico aqui na aquarelinha Clico aqui HSB E agora eu vou puxando aqui pra ele dar uma escurecidinha Aí eu só vou posicionar ele aqui Essa ferramenta do gradiente serve pra gente posicionar o nosso gradiente ó Deixa bem de leve aqui Muito escuro Ó Algo assim E a gente poderia fazer isso na nuvenzinha também né Não tem nenhum mistério a gente poderia fazer Eu só vou separar Vou pegar essa parte da nuvem aqui também Não precisa que ela tá separada Então a gente pode pegar Essa nuvenzinha Puxa pra cá Duplica Tira Aí aqui a gente pode deixar um Deixar um verdinho mais Nervoso Assim ó E agora a gente aplica em todos os Todas as fumacinhas Utilizando a ferramenta Contagotas ó Aqui também Aqui já pegou na real Lá em cima Todas as ferramentas contagotas Aí agora a gente só vai naquela que a gente botou lá em cima ó Em cima aqui do líquido Seleciona ela Pega o contagotas E aplica também Então a gente tem o nosso desenho vetorizado aí Agora o que a gente faria Cria uma camada aqui Tudo né Pode ser o nome tudo Tu vai dar o nome que tu quiser Eu vou dar o nome tudo Vou desmarcar aqui o cadeado delas Seleciono Arrasto pra cima aqui Arrasto pro tudo E Ctrl A Ctrl C Aí o que que eu faço Bloqueio essa daqui Crio uma camada nova Ctrl V Aí agora que eu fiz isso Objeto Patch Outline Stroke Transformei tudo em um objeto Só pra ter certeza E vou dar um Ctrl G Então o que que aconteceu aqui Eu tenho uma camada Tenho um monte de camadas aqui separadas Caso eu queira mexer E tenho já uma finalizada Pra eu não mexer Agora eu posso utilizar isso aqui como estampa Posso utilizar como Sei lá Um login Qualquer coisa Como que eu exportaria isso Eu iria botar ela numa Numa artboard aqui Beleza Então agora eu tenho duas artboards O artboard 1 O artboard 2 Vou vir aqui Ctrl Shift S Vou vir aqui PDF E vou botar aqui Um nomezinho Salva primeiro Illustrator Pra teu arquivo E salva em PDF Aqui eu posso botar aqui Líquido Final E boto pra ele salvar All Que daí Ele vai salvar Tudo Traduzindo é tudo E vou botar ali aqui do final E posso botar aqui ó Salvar Aí eu só vou mudar aqui De Illustrator pra PDF X8 PDF X4 2008 E vou botar save Aí agora quando eu for fazer um arquivo Alguma coisa Eu só arrasto esse PDF Eu crio o arquivo primeiro Arrasto esse PDF pra dentro do arquivo E fechou todas Meu arquivo vai tá em qualidade Monstra Seja pra criar um banner Ou pra criar um cartão de visita Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Me segue lá no Instagram Palestino Oficial Não esquece de deixar o like no vídeo Se tu curtiu Se tu aprendeu alguma coisa né A gente aprendeu várias ferramentas no vídeo Mas se tu gostou de alguma Pode deixar nos comentários aí É nóis Tamo junto E Salam Aleikoum Não esquece de deixar o like no vídeo